A CIDADE NO BRASIL 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 E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Eu não consigo Eu concedo Eu não consigo Obrigado.